Música Muito boa noite a todos Eu sou o Pedro Real Quem levantou está no cu Por favor, então E agora com todos os nossos aplausos Vamos receber a Josi Maltz Música Olha, é retratado de uma pessoa Muito delicada E nesse filme, eu e o Pedro A gente teve o cuidado de escolher Realmente que fosse essencial A mostrar a vida do João Espero que vocês gostem Música Muito obrigado Eu quero só agradecer Essa homenagem Esse filho do holocausto E foi tratado com o máximo de rigor Carinho E profissionalismo E também emoção Por esses dois diretores E é muito atual o filme Porque mostra a nossa amálgama Como a esperança do mundo Se não acaba a espécie humana O norueguês assassino nazista Com a de 77 pessoas Ele deixa bem claro Que o inimigo dele É o Brasil O Brasil que ele chama de multicultural É a mal Mas ele chama de multicultural E é de uma atualidade total Que o mundo Se brasilifica Ou se tornará nazista Muito obrigado Bom, o que eu tenho a dizer sobre o Jorge Maltzer O filme diz O que eu tenho a dizer sobre o filme É que alguém tinha que fazer esse filme Fizendo Quero agradecer o Nip Que o apoio Para o Canal Brasil O Canal Brasil O Nip Produziu o filme E não vou começar Até que ir na mão Porque estou louco Para começar A ser assim